E do fogo escolhi Manuel da Falha, é L'Amour Brujo, que é um bailado que a Falha escreveu no início do século XX, e que Rubinstein, que foi talvez o maior pianista de todos os tempos, assistiu à estreia desse bailado. E Rubinstein ficou tão maluco com a peça, que pediu a Falha que escrevesse uma versão para a orquestra. E então assim surge a versão... Perdão, que escrevesse uma versão para piano. Para piano, porque a versão para a orquestra já existia, é o bailado. E então, com o Rubinstein, escreve a versão para piano, e depois disso ainda escreve uma versão para um mezzo-soprano e orquestra. Bom, à bocada, tu pedes uma peça que tinha um cunho espiritual. Agora eu vou tocar-vos uma peça que tem um cunho... Bom, não é ideias, mas não tem nada a ver. Porque a história do bailado do amor bruxo conta-nos a história de uma cigana que vivia assombrada com o fantasma do seu ex-namorado. E ela queria namorar com outros rapazes e o fantasma estava sempre ali, sempre a aparecer e não deixava que ela namorasse com aquele rapaz. E então ela pensa que um dia vai dançar numa fogueira, à volta de uma fogueira, e que vai fazer uma dança ritual e um raio de um fantasma vai desaparecer. Meu dito e meu feito. A cigana uma noite, acende a fogueira, dança, 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 o fantasma aparece. E a verdade é que ela dança tão bem que ele realmente se acaba por ir embora. E a Carmela, que assim se chama o rapariga, fica toda contente porque já pode namorar com quem ela quiser à vontade. A curiosidade da peça do Manuel da Falha é que também usa o piano de uma maneira incrível. Ele percebe que o piano tem capacidades percussionistas, também é um instrumento de percussão, e ele usa muito isso, com muitos ataques verticais, e a peça torna-se muito, muito gira porque realmente ouve-se um piano diferente. E a peça torna-se muito, muito gira e a peça torna-se muito, muito gira e a peça torna-se muito, muito gira Amém. 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 Amém.